Ês menino, tudo pronto pra amanhã cedo? Prava do laço lá do Gustavo Pesadão, vai partir pra lá amanhã cedo, de madrugada Cedo, cedo A espera do filho do Junião Pesado lá, o neto do Levi Lá dentro tá aí no jeito, ó Ês menino Chegando ali na... Na prova de laço do Gustavo Pesado Ês menino, comitiva os pesados Comitiva os pesados aqui, presente na festa do Gustavo Aqui hoje na prova do laço Menina da velha tá toda desanimada Rapaz Zé não é magro? Ê, ai, ai Carreteiro aqui, ó Nossa Senhora Sílvia Ê, Levi Ê, os meninos brotes Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, o Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Então, senhores Então, senhores